Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal dos Anjamentos Crochê. E hoje nós vamos fazer essa linda ratinha, gente. Olha que ratinha linda e fofa, gente, olha. Essa ratinha, gente, ela ficou com 25 centímetros de altura, tá? Medindo da orelhinha até o pezinho, tá bom? E ela também é muito fácil de fazer, rápida de fazer também, tá, gente? Olha, eu coloquei aqui, eu colei aqui essas florzinhas, gente, porque eu já tinha, tá? Eu já tinha, eu utilizei outras coisas e tinha essas florzinhas, então eu resolvi colocá-las aqui, colar aqui pra dar um charme aqui na sainha dela, né, no vestidinho. Mas é opcional, se você não quiser colocar, tá? Você pode colocar de crochê, tá bom, gente? Do mesmo jeito aqui no lacinho, esse lacinho é de fita de cetim, né? Então, se você também não quiser colocar, não precisa, tá? Pode ser um lacinho feito de crochê também, tá bom? Então, gente, a nossa ratinha tá muito linda, muito fofa mesmo, tá bom? Eu ensino bem direitinho, passo a passo. A gente só vai precisar costurar as orelhas, a cabeça, no pescocinho. E aqui o focinho dela, aqui o nálezinho dela, gente. Mas são costuras simples, tá? Eu ensino bem direitinho, passo a passo, tá bom? Aqui na parte da cabeça eu coloco os alfinetes, né, marcando, falo as carreirinhas, conto tudo direitinho, tá, gente? Tudo bem detalhadinho mesmo, tá bom? Pra quem tá iniciando, né? Não ter dúvida, conseguir finalizar a peça toda, entendeu, gente? Então, gente, tá muito linda mesmo, muito fofa a nossa ratinha, né? Então, gostou dela, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo também, tá? Compartilha o vídeo com as amigas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? E deixa eu falar um detalhe aqui também, gente. Eu já tava quase esquecendo aqui, ó, no sapatinho dela, eu coloquei esse detalhezinho aqui embaixo. Eu vou, olha, empurrar aqui um pouquinho, porque às vezes o enchimento... A gente tem que dar o formatinho do sapato, né? Então, empurra aqui, olha. Olha, gente, ela fica em pé sozinha, olha. A gente precisa também compensar aqui o peso, né, da cabeça. Mas ela fica em pé sozinha, gente, olha. Não tá segurando nem nada, eu vou virar aqui de costa pra vocês verem. Então, gente, tá muito linda a nossa ratinha, muito fofa. Está imperdível a aulinha dessa ratinha. Vocês vão amar fazer essa ratinha, gente. Então, agora vamos lá pra lista de materiais. Bom, gente, eu utilizei esse fio aqui pra fazer o cor de pele dela, tá? Esse daqui, gente, olha, deixa eu focar. Essa cor é 8797, tá? Mas, se você preferir outro tom de cinza, um mais clarinho, pode ser também. Fica legal, tá bom, gente? E pro vestidinho, né, roupinha dela, eu fiz esse aqui. Não tô com a numeração aqui no momento. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A numeração dessa cor aqui. Também utilizei essa cor pra fazer o sapatinho dela. Também vou deixar a numeração aqui na descrição do vídeo, tá? E utilizei um pouquinho desse pra fazer o narizinho dela e os detalhes da orelha. Então, esse aqui foi só um pouquinho mesmo, tá? E também utilizei, gente, agulha de número 2,5 milímetros, tá? Também utilizei tesoura. Também utilizei alfinetes. Também utilizei agulha de tapeçaria pra fazer os bordados do rostinho dela, né? Nos olhos, tá? E nós também vamos precisar de um pedaço de fio pra gente bordar os olhinhos dela, tá? E um pedacinho de branco também pra gente bordar o olhinho também. O branco e o preto pro olhinho, tá? E o olhinho dela, gente, eu utilizei, olha, esse pequenininho. Esse aqui é com trava e esse aqui é o de 7 milímetros, tá bom? E eu também utilizei a cola de silicone pra colar os detalhes no vestidinho dela. Na parte de baixo do vestidinho, tá bom? E eu também utilizei lacinho, gente, pra colocar na cabecinha dela, né? Um lacinho, tá? Esse lacinho aqui eu já comprei, não fiz, eu comprei, olha, com um saquinho assim. Comprei um pacotinho, tá? E também utilizei essas florzinhas aqui pra colocar no vestidinho dela, gente, na parte de baixo. A florzinha, olha. Tá? Então, lembrando que isso aqui é opcional. Se você não quiser colocar essas coisinhas no vestidinho dela, você pode colocar outra coisa, tá bom, gente? Pode colocar... Você pode fazer florzinha de crochê, tá? O lacinho na orelhinha dela, na cabecinha, pode ser de crochê também, tá bom? E também vamos utilizar o enchimento, tá, gente? Pra gente colocar na nossa ratinha, né? Então, gente, esses são os materiais que a gente vai utilizar pra fazer a nossa ratinha, tá bom? Lembrando que eu vou deixar a numeração de todos os fios e o nome de todos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora, vamos lá pro passo a passo. E agora, nós vamos dar início à cabeça da nossa ratinha. Então, vamos iniciar fazendo o aléu mágico. Então, já dei aqui, ó, duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente, trago, passando por dentro. Desse jeito. Então, aqui tá feito, gente, o aléu mágico. E agora, a gente vai fazer aqui dentro do aléu mágico seis pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, a gente vai puxar nessa pontinha. Vamos puxar bem, pra ele ficar bem fechadinho aqui, olha. E agora, finalizamos, né, a primeira carreirinha. Temos aqui seis pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou marcar esse ponto. E nessa carreirinha de número dois, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz um ponto. Aqui no próximo, vai ser um aumento. Dois pontos baixos aqui no mesmo pontinho. Desse jeito. Agora, a gente vai fazer essa sequência aqui por três vezes. Um ponto baixo e um aumento. Essa é a primeira vez, tá? Então, vou aqui no próximo e faço novamente, ó. Um ponto baixo. Próximo pontinho, aumento. No próximo, um ponto baixo. E aqui no último, um aumento. Então, finalizamos a carreirinha de número dois. E nós fizemos, né, a sequência de um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Então, essa carreirinha aqui, gente, agora nós temos agora um total de nove pontos baixos aqui, tá? Então, vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou colocar o marcador. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento por três vezes também, tá? Então, já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, e aqui no próximo vai ser um aumento. Então, fizemos aqui uma vez. Então, vou no pontinho do lado, faço novamente. Um ponto baixo, próximo, outro pontinho, dois, e aqui no próximo vai ser um aumento. Então, aqui nós já fizemos por duas vezes. Agora, eu vou fazer novamente um ponto baixo, um próximo, dois pontos baixos, e aqui vai ser um aumento. E agora, finalizamos a carreirinha de número três. E agora, nós temos aqui um total de doze pontos baixos aqui. E fizemos a nossa sequência por três vezes, né? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou tirar o marcador. Venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Mas agora, a gente vai fazer por quatro vezes, tá? Na carreirinha anterior, a gente fez por três vezes, né? E agora, a gente vai fazer por quatro vezes, tá? Então, já fiz um ponto no próximo. Dois, e aqui no próximo vai ser um aumento. Então, fizemos aqui uma vez. E a gente vai fazer por quatro vezes nessa carreirinha, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente continuar. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu tenho dezesseis pontos baixos. Fizemos a nossa sequência por quatro vezes, né? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer três pontos baixos. Então, já fiz aqui um ponto. Próximo. Dois. Três pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um aumento. Dois pontos baixos juntos. E agora, a gente vai fazer essa sequência. Vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por quatro vezes, tá? Essa aqui já é a primeira vez, né? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho vinte pontos baixos aqui. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três e quatro pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por quatro vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Já coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Aqui no próximo, nós vamos fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por quatro vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número sete. E agora, eu tenho vinte e oito pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por quatro vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número oito. E agora, eu tenho trinta e dois pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Já tenho um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por quatro vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número nove. E agora, nós temos aqui um total de 36 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dez. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dez. Permaneço com os meus 36 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número onze. Vou nesse primeiro ponto, vou aqui fazer um ponto baixo. Já coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer cinco pontos baixos e um aumento, tá? Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. Então, a gente vai fazer cinco pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número onze. E agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número doze. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha de número doze, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E eu vou fazer dessa carreirinha de número doze até a carreirinha de número vinte. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto. Já terminei a carreirinha de número vinte. Permaneço com os meus quarenta e dois pontos baixos, tá? E eu também já coloquei os olhinhos, gente. Olha, esse olhinho aqui é o de sete milímetros, tá bom? E eu coloquei entre a carreirinha de número nove e dez, tá? E de um olhinho pro outro, deixei nove pontos baixos aqui no meio, tá bom, gente? Então, agora a gente vai continuar fazendo aqui as nossas carreirinhas. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e um. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer... A gente vai começar a fazer as diminuições, tá? Então, a gente vai fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Pegando só as alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e um. E agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e dois. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e dois. Permaneço com os meus trinta e seis pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e três. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. e já coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e três. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Desse jeito. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e quatro. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar novamente o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. E aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e cinco. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E eu também já coloquei enchimento, gente. Já enchi aqui, ó, a cabeça. Já tá bem cheinha, tá? Então, agora, vamos continuar. Vamos agora iniciar a carreirinha de número vinte e seis. Então, agora, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Já coloco o marcador. E aqui no próximo vai ser a diminuição. Desse jeito, gente. Então, agora, a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e seis. E agora, eu tenho doze pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e sete. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez na carreirinha anterior. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, já tenho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui a diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e sete. E agora, eu tenho seis pontos baixos. Agora, a gente vai tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e vou deixar um pedacinho para a gente fazer aqui o anel mágico invertido. E agora, eu vou puxar o fio. E agora, eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria, gente. Olha. Pronto. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Pego só a alcinha da frente, tá? Passo minha agulha. Pontinho do lado, mesmo jeito. Pego só a alcinha da frente, passo minha agulha. Vou no pontinho do lado. Passo novamente minha agulha, olha. Pegando só a primeira alcinha. E sempre vou passar nesse sentido de fora para dentro, tá? Olha. Sempre nesse sentido. E sempre pegando só a primeira alcinha do ponto. E assim, a gente vai dando a volta e pegando em todos os pontinhos, gente. Esse aqui é o último ponto. Desse jeito. Passei em todos. Agora, eu vou puxar. Puxo bem até fechar. Olha. Ficou bem fechadinho aqui, tá? Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui bem no meio de onde eu fechei, né? Coloco bem no meio mesmo. E eu vou sair aqui mais na frente, olha. Desse jeito. Desse jeito. Então, olha. Olha como fica. Não fica nada aqui para cima. Fica bem retinho aqui, olha, gente. Tá? E a minha cabecinha já está bem cheia. Eu já enchi bem ela, né? Então, pronto. Agora, é só esconder o fio mesmo. Tá? Então, eu vou sair aqui, olha, do outro lado. Passo aqui mais uma vez. Pronto, gente. Olha aqui é só. Cortar o fio. E essa parte aqui, ó. Cabecinha já está prontinha aqui, olha, gente. E agora, nós vamos dar início à orelhinha. Vamos fazer duas orelhinhas. Então, eu já fiz aqui uma para adiantar, tá? Olha. Isso aqui eu não vou colar. Isso aqui é a parte 5 que vai ficar aqui no meio da orelhinha. Tá bom? Então, vamos fazer, né? Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, dei duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente. Trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem. Que é para ele ficar assim bem juntinho, olha. Desse jeito aqui. Então, finalizamos aqui a primeira carreirinha. Temos seis pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo aqui. Agora, eu já vou colocar o marcador. Nessa carreirinha de número dois, nós vamos fazer dois pontos baixos para cada pontinho. É uma carreirinha só de aumentos, tá? Então, já fiz um ponto, vou no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Então, esse é o meu primeiro aumento, ó. Dois pontos baixos juntos. Um pontinho do lado, faço do mesmo jeito. Dois pontos baixos juntos. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta. Esse aqui é o último ponto. E agora, finalizamos a carreirinha de número dois. E agora, nós temos aqui doze pontos baixos. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. Estamos agora iniciando a carreirinha de número três. Nessa carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz o ponto baixo. Aqui no próximo, vai ser um aumento. Dois pontos baixos juntos. Desse jeito. E agora, vamos seguir essa sequência. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Então, nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número quatro até a de número seis. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E eu permaneço com os meus dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Já coloco logo o marcador. E agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto no próximo. Dois, três, quatro pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. E agora, eu tenho quinze pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Fiz um ponto baixo, agora eu coloco o marcador. Agora, a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto no próximo. Dois, três. E agora, vamos fazer a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. Agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer um baixíssimo. Agora, a gente vai cortar o fio. E vamos deixar aqui um pedacinho bom pra gente fazer a costura, tá? Agora, eu puxo aqui, olha. Puxo bem. Esse fio que é do anel mágico, eu vou colocar dentro da orelhinha. Então, aqui a orelhinha já está prontinha. Agora, vamos fazer aquele detalhe igual esse daqui, ó. Esse detalhezinho que vai ficar na orelha. Então, vou utilizar o fio rosa. E vamos iniciar fazendo correntinhas. Vou fazer aqui um nozinho. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular a primeira, vou na segunda. Vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima, faço outro ponto baixo. Faço mais outro. Então, aqui eu tenho três pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho. Deixa eu focar direitinho aqui. Pronto. Então, agora eu vou fazer nesse primeiro ponto, um ponto baixo. Próximo, eu pego o fio, trago o teixo na agulha. Vou no pontinho do lado. Pego o fio, trago e deixo na agulha. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, fazendo uma diminuição, tá, gente? Ó, faço aqui, ó. Uma diminuição em ponto baixo, tá bom? Então, na primeira carreirinha a gente tinha três. Agora, a gente tem dois pontos baixos aqui. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Vou aqui nesse primeiro ponto, pego o fio, deixo na agulha. Vou no pontinho do lado, pego o fio, deixo na agulha. Agora, eu pego o fio, passo por dentro de todos. Fiz aqui um ponto baixo, fazendo uma diminuição. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Vou aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E agora, a gente vai cortar o fio. Vamos cortar pequenininho mesmo, tá? Se você preferir costurar, deixa o fio maior, tá bom, gente? Não corta pequenininho, não. O meu vai ser colado. Eu vou colar essa parte aqui na orelhinha, tá bom? Então, eu corto aqui, ó, pequenininho. Aí, quando eu passar a cola, eu vou colar primeiro os fios aqui, ó, na parte de trás. As pontinhas de fio, né? E vou colocar assim, ó. Essa parte maior aqui pra cima, essa parte mais estreitinha, vai ficar aqui pra baixo. Vai ficar desse jeito, olha. Igual tá aqui no outro. Tá? Então, eu vou passar cola e vou colar aqui na orelhinha. Desse jeito, tá, gente? Olha. Então, gente, eu vou colar aqui e já volto com você. Pronto, gente. Já colei. E agora, eu vou deixar aqui secando de ladinho, tá? E vamos agora fazer o narizinho da nossa ratinha. Então, já peguei o fio rosa. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Já dei duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago, dou uma viradinha. Pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Vou puxar, puxo bem. E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? Primeira carreirinha, temos seis pontos. E agora, a segunda, eu fiz aqui um pontinho e já coloquei o marcador. A carreirinha de número dois, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, vamos permanecer com seis pontos baixos. Eu já fiz um ponto aqui, ó. No próximo, vou fazer outro ponto baixo. Eu já vou trabalhando, já vou virando aqui o meu trabalho. Desse jeito. Vou no pontinho do lado, faço um ponto baixo. Vou no próximo pontinho, faço outro ponto baixo. Esse aqui é o último ponto. Então, desse jeito. Eu fiz ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui os seis pontos baixos. Tirei o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio e vou deixar um pedacinho bom pra gente fazer a costura, tá? Agora, eu vou puxar. Aqui eu puxo bem pra ficar bem presinho aqui. Essa pontinha de fio do anel mágico, eu vou colocar aqui dentro do narizinho, gente. Olha. Vou deixar ela aqui dentro. E aqui tá pronto, tá feito aqui o narizinho da nossa ratinha. Então, aqui eu vou reservar junto com as orelhinhas e com a cabecinha, tá? Então, aqui já tá tudo pronto. Vamos reservar aqui. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha aí pra mim, comenta aqui embaixo do vídeo, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau.